Em Brasília, 19 horas Eu sou Gilson Machado Neto, Ministro do Turismo E deixo meus parabéns para a Voz do Brasil, que há 86 anos Tem sido um dos principais canais de comunicação do governo junto ao povo Levando a população dos quatro cantos do nosso país Informações sobre a atuação também dos poderes legislativo e judiciário Sem dúvida, ao longo de sua trajetória, desempenhou um papel muito importante No processo de descentralização da informação Com acesso à informação, o cidadão comum, que morava nas áreas mais remotas do país Pôde exercitar melhor a sua cidadania Meus parabéns à Voz do Brasil